Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo. Tudo belezinha, tudo na paz. Batalha do Tank aí pra vocês com o vídeo. Johnny vs. Fael, primeira fase estadual, Vila Isabel, 2016. Beleza? Se vocês gostarem, deixe abaixo de like, inscreve no canal e vamos pro vídeo. Pra amendoim, aí meu mano, tem uma grande diferença. Eu confesso que se é bom, mas na rima não compensa. Respeita o Fael do Catarina, porque a humildade é em cima. Aí meu mano, eu acho a fina. Aí meu mano, eu sou Tank Family nessa batida. E agora eu chego no estilo Emicida. Aí meu mano, eu tipo Assassin's Creed. Máximo respeito a Brasília e a pau no cu do Cid. Jalinha, pra mim se você gola no estudo e não socorra. Aí, 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 aí. Pá lá, eu sou Johnny, MC, você tá batendo de frente e agora é contra mim. Bagulho é muito sério, tu vai correr perigo. Antes de falar do cara, vem aqui resolver comigo. Eu sou MC Johnny, eu vou chegar improvisando. Você falou de Tank Aliado, eu vou te matando agora e te mostrando aquilo improvisado. O Tank é minha família, eu chego na de medida. Você só vai pro Tank pra ter foto e ganhar mídia. É um orgulho mais sério, não te lembra, rapaz. Tu é cria da trindade, você não é cria de lá. É um orgulho meio louco na moral. Eu chego no freestyle e te mato em cima do instrumental. E no freestyle tu se acanha do tamanho das filhas. Se a fé for do tamanhozinho pequeno, eu vou mover montanha. É um bagulho que tu tem que aprender. Você tentou com o Johnny, na que mano, é R.A.P. Não adianta, mano, você não vai me ganhar. Não sei quantas depora tu parou pra pensar. Mas só que no bang, mano, pode até virar a base. Que eu vou chegando no freestyle, mano, que eu sou como em casa. É nego drama, não se engana, não reclama. Não era pra você ter saído de casa e largado o pijama. É nego drama, cabelo fresco e pele escura. Eu sou cria de favela, tu não mora na rua. É um bagulho meio doido aí, Fael. Eu chego no freestyle, tá ligado? Hoje tu não vai pro céu. Eu chego e já te mato no repente. No freestyle eu te dou tanta porrada e vou arrancar mais cinco dentes. O bagulho é muito sério, eu chego, meu mano. No freestyle, sabe agora? Eu vou chegar improvisando, você veio pro Catarina. Eu te dou onda de rima, surfe em cima do seu corpo. Pique Gabriel Medina. Te liga, rapaz. Eu sou o Johnny, eu tô tranquilo. Chego pra te matar. Sabe por que sua rima não foi rara? Porque você veio batalhar chapado. Eu chego aqui, eu tô de cara. Você enrola mundo no papel do Burger King. Eu vivo pelo rap. Salve Martin Luther King. Eu sou filho de favela, minha cultura vem do funk. Você falou merda no freestyle que eu quase nem batalho no funk. Aí, presta atenção, você jogou toalha. Mas na sua última, quem que foi que correu na batalha? Aí, você me deu pra jogar esse buca. E agora, mano, suas ideias tá maluca. Aí, eu vou chegar só no repente. E fazer o freestyle rima previsível, você fala de dente. Aí, meu mano, eu sou mais sagaz. Fala amor de dente. Eu não tenho metade, mas dente, tu tem demais. Você é um MC que não representa aqui no microfone. Aí, meu mano, tá ligado aqui? Eu vou chegar agora, mano, mandando um freestyle free. Aí, meu mano, você tá de bobeira. Ideologia ou gastação, sua orelha parece uma escumadeira. Aí, meu mano, eu tenho dois estilos. E agora eu faço freestyle e aqui eu tô tranquilo. Aí, meu mano, você pra mim não passa de um Hitler. E quem que tava chorando lá no Twitter? Aí, meu mano, não tem pra ninguém. Eu bato de frente por qualquer um de outro estado. E você chorou pro zen. Vocês ouviram? O Johnny Rui muito engraçado. O Johnny Rui muito engraçado. Então, só. Aí, até então, até o último round, o MC Johnny tava levando uma vantagem, mas no último round, o MC Fael igualou a parada. Na minha opinião, é o terceiro round. Quem ganha? Terceiro round? Então, terceiro round. Terceiro round bate e volta. Então, o que que é terceiro round, tá barulho? Mas, bora, volta. Certíssimo. Fael terminou. Fael começa lembrando oito por oito. Primeira, depois quatro por quatro, desenvolve. Certo. Nego no Batalha começa silêncio, principalmente o terceiro round de eliminatória de Rio de Janeiro, campeão nacional. E o que que vocês querem de... Eu sou terrorista, rimador, com sensor de falso poeta. Sua maior adrenalina foi cair de bicicleta. Cê quer pagar aqui de bicicleta, luta. E agora é municipal, chega nesse momento e cala tua boca. Tá me olhando, fazendo um cara de brabo. E agora eu te mato, mano, e sigo nesse embalo. Aí, minha nascendência, sujeito homem, magrinho. Eu sou tabelo, fecha a cara, cara feia pra minha fome. Esse babo é muito sério, cara feia pra minha fome. O Johnny pode ser mago, mas você de lado some. Não vai ser terrorista, rapaz. Eu te mato no freestyle, que tu é lá o Akibar. Pra ver como é que cê não aguenta, irmão. Como é que eu chego aqui no som, eu faço a minha improvisação. Porque se liga mal, na moral, não tem ícone. Pra mim te ganhar, eu te ganho até de triciclo. Aí, cê falou, diz, é lá o Akibar. Mas cê é louquice, é burro. É lá o Akibar. Aí, meu irmão, tá ligado? Eu tenho que corrigir a emissão de competência que não sabe manter o bom frio. Pode ser a Lokibar, pode ser lá o Akibar. Mas se for no meio da rua, eu também vou te matar. Mas se eu lembro, tá batalhando com o Johnny, mano? Vamos fazer. Aí, meu irmão, cê falou que vai me matar. Por isso que o MC Panha agora vai assassinar. Eu mando em cima do instrumental, é que eu sou pique, babo. Apanho o primeiro e sempre mesmo no final. Eu vou te gastando no freestyle, ensinado e improvisado. Meu mano, só que você se perdeu. Até vou, boa, show, quem é melhor? E hoje perde o segurão que é seu. Perde nada, quem vai tirar? Aí, meu mano, na cena do rap, eu vou improvisar. Eu te mato sempre em cima da batida. Mas fala aí, quem tem três vitórias em cima de você se mina. Se você fala aí, você vai se vir. Você se ama no freestyle, eu vou mandando bem assim. Porque se liga, você sempre vai ser freguês. Você tem três vitórias, mas pra mim tá 7x3. E aí, meu mano, você tá ligado? Sua casa caiu, mas na última batalha foi tu que fugiu. Eu nunca vou fugir pra você. Babulho é muito sério. Agora eu te mato pro proceder. Se liga, meu parceiro. Esse é o proceder. Eu fui dentro do Catarina pra poder matar você. E na cena do rap, agora eu vou improvisando. Aí, meu mano, pra mim você apanha. Nem no tanque, onde é tua casa e tem panela. Mesmo assim, tudo me ganha. Aí, meu mano, deixa eu te falar. Fala aí, qual foi o MC que passou vergonha em pleno BH? Esse cara lá, o pau fui eu. Tá ligado, mano? Foi você que perdeu. Eu fui lá pra honrar. Você e todos meus irmãos. Você perdeu pra ele. Eu na final ganhei o Vinicius. Pera aí, pera aí pra praia, Vinicius. Apenas que eu acho que não falo. Não, não, não. Mas apesar do que eu achei ele. Nossa, eu não vou nem pra uma partida dessa não, velho. Aí, parabéns pros dois. Tá bem falado. Tá bem falado. Tá bem falado. Porém, eu fico com o Mama Jani. Aí, batalha mais equilibrada da noite, certo? Os dois emissos não tem essa lá, mas foi muito bom. Toda uma resposta, toda uma pergunta. Eu acho que todo mundo notou que isso aqui já é uma rebeldade antiga, certo? Então, eu vou jogar a responsa pra vocês. Eu tô jogando também, Fael. Aí, aí. Então, rapaziada. Vocês já conhecem o esquema. Barulho pro meu mano, Johnny. Barulho pro meu mano, Fael. Fael. Barulho pro meu mano, não me achei. Barulho pro meu mano, foi na mesa. Não, tem 4 round, não tem 4 round. Eu quero, bom. Calma, calma, calma. Não, não é no grito, não é no grito. Não, não é no grito. Calmou, calmou, calmou. Eu quero, mano. Eu quero só a mão pro alto pro Johnny, mano. Uma mão. Uma? Foi impossível. Tem gente pra caralho, tem gente pra caralho. Vai. Uma mão pro alto. Demorou. Pode baixar. Pode baixar. Quero uma mão pro alto pro Fael. Boa, Fael. Jô, Jô. Jô, Jô. Jô, Jô. Jô, Jô, Jô. O Fael. O Fael. O Fael. O Fael. O Fael. O Fael. Não, tem um brilho. O Fael. Eu quero ser o mais justo possível. Quero ser o mais justo possível. Meu lugar aqui é de imparcialidade. Eu não posso se eu puxar sardinha pra um lado nem pro outro. Tá ligado? Eu quero ser justo. Tá ligado? Vou pedir novamente, irmão. Mão pro alto. Uma mão, por favor, pra não dificultar. Uma mão pro alto pro Johnny. Quero uma mão pro alto pro Johnny. Geraldo, eu vou te abençoar. Caralho, gente. Pra caralho. Agora eu tava maniando. A contagem é essa. A contagem é impossível. Aí, vocês tão com disposição de abrir uma vermelha? Então. Então, abaixa, abaixa. E aí, meu filho? Poxa, menino. Sim, tem que ter a realidade. Não sei se no comentário tem o que. Essa Johnny ganhou o paramento e tal. Não tem. Eu quero saber. O cara botou o Johnny é muito injustiçado. Então, o Fael levou. Pelo que o pessoal falou aqui. Ele ganhou, né? Gente. Tava muito equilibrado. Igual a mulher falou. Aqui, votou em Johnny. Realmente, tava muito equilibrado. Só que por isso aqui. Por isso aqui do terceiro. Eu, meu voto, Fael. Eu acho que deu Fael. E pra mim, eu não tava lá, né? Mas no que eu escutei, pelo menos aqui do vídeo. Os gritos do Fael já deixaram... Já deixou muito claro. Que foi ele que levou. Quero saber a sua opinião pra essa batalha. Fala aí pra nós. Beleza? Fala pra nós aí. Eu quero saber a sua opinião. Isso. Se deu Fael, Johnny. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis e fui.